Esse é o vídeo para falar de uma HD câmera, que grava na verdade em 2K, que eu comprei do AliExpress. É, essa belezinha aqui. Quando eu recebi essa belezinha aqui, eu cheguei a me assustar. Afinal de contas, olha o tamanhinho da caixa. Vendo as imagens do anúncio, eu dava a impressão que era uma caixa bem maior e uma câmera bem maior. Bom, esse vídeo que vocês estão vendo agora, está sendo gravado com ela. Mas como saber se ela é boa? Então, todos os meus vídeos eram feitos com Huawei P30. Como ela grava até em 2K, mas eu não estou usando 2K, eu estou usando só 1080p, que é o Full HD. Eu vou fazer agora essa gravação também, colocando ele lado a lado com o P30 e vou colocar aqui na tela para vocês. Bem, aqui está. Agora vocês vão poder ver lado a lado as duas imagens ao mesmo tempo. A gravação com o P30 Pro e com a câmera. Aí vocês vão poder tirar as suas conclusões. Claro, ela é uma câmera barata e serve para fazer vídeos, gravar a tela, poder fazer aulas, você aparecer em uma imagem menor. Como eu posso fazer salvando a tela e aparecendo pequeno, você não nota tanto essa diferença. Eu também estou usando um microfone de lapela para pegar a voz. Mas vamos fazer um teste também pegando a voz da própria câmera? Então eu vou desativar o microfone de lapela e vou passar para a câmera. Vamos ver como é que fica. Então aqui está. Esse é o microfone da própria câmera. Agora vocês podem ver a diferença. Claro que com o microfone de lapela tem que ficar melhor. Eu ainda não ouvi. Depois quando eu ver o vídeo eu vou saber também como é que fica. Então com esse som vocês vão poder avaliar agora se dá para fazer um vídeo somente com ela, sem ter o microfone também. Vou voltar para o microfone de lapela. Esse era um vídeo rápido, vou mostrar algumas imagens agora enquanto eu falo aqui também. Ela tem um sistema de presilha que você pode prender na própria tela, monitor ou no notebook ou simplesmente botar num tripé. Eu no caso botei num tripé para facilitar. Outra coisa é que ela tem um ângulo bem aberto. Eu tive que diminuir o zoom da P30 também, mas ela tem uma abertura bem grande. Vocês podem ver que ela pega e ela causa até uma certa distorção. É como se fosse uma câmera estilo GoPro, um intermediário entre as duas. Mas tudo bem, ela cumpre o seu objetivo. Ela não é uma câmera para você sair por aí filmando, fazendo vlog, etc. Ela é para estar do lado do PC. Ela é USB, então você tem que estar conectado no PC ou no notebook. Até tem adaptadores para ligar em celular, mas não sei se vale a pena isso. Ela também tira fotos, mas realmente é só por uma emergência, alguma coisa que você precisar tirar uma foto urgente no computador. Mas para participar de reuniões, gravar vídeos, vídeo-aulas, eu achei que ela tem uma qualidade bem razoável. Muitas das aulas, muitos dos vídeos que eu vou fazer que tem que usar a tela do computador, que não é fora ou longe do computador, eu provavelmente não vou usar mais o celular, vou usar ela. Bom, se vocês quiserem essa câmera, o link da loja que eu comprei estará na descrição. Mas não saiam antes de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente ter os likes, engajamento e inscrição no canal. Não esqueçam também de acessar o nosso site. Ele tem vários vídeos de vários canais dando muitas dicas. Também tem a nossa loja, tem a loja de afiliados da Amazon. Tem diversas opções ali para vocês. Os produtos que eu trago e ficam à venda estão entrando nessa loja também. Tem smartwatches, fones de ouvido, caixinhas Bluetooth. Mas então era isso aí mesmo. Obrigado por assistir. Até a próxima. E aí